Música Na aula de hoje nós vamos estar cobrindo um tópico muito interessante que é um dispositivo chamado capacitor. E também numa parte da aula, mais especificamente na segunda parte, nós vamos abordar uma visão nova da energia potencial do sistema de cargas. Até hoje a gente viu que para você trazer cargas para uma determinada configuração era necessário realizar um trabalho para isso. Hoje nós vamos ter uma visão um pouco diferente, nova, da energia potencial de um sistema de cargas. Então a aula vai ser consumida nesses dois temas. Então para começar, o que é um capacitor? O que é um capacitor? Um capacitor conceitualmente é muito simples de caracterizar. Um capacitor é um conjunto de dois condutores isolados, carregados com carga mais que e menos que, sem contato elétrico. Ou seja, com um dielétrico entre essas duas cargas. Esse dielétrico pode ser o ar ou pode ser um outro dielétrico qualquer. Na primeira parte da aula, nós vamos tratar desse dielétrico que separa as duas cargas como sendo o próprio ar. Qual é a utilidade de um capacitor? Um capacitor tem várias utilidades no circuito. A principal delas é armazenar cargas e, por consequência, armazenar energia numa região restrita do espaço. Outras aplicações do capacitor, por exemplo, o capacitor, nós vamos ver quando estudarmos circuitos, ele bloqueia a corrente contínua. Então ele é um filtro de correntes. Todo mundo já viu também, já prestou atenção na descarga de uma máquina fotográfica. Aquele flash é um capacitor se descarregando. Com o passar do tempo, nós vamos entender o processo de descarga, mas fica, por enquanto, mencionado agora isso como uma sua utilidade. Existe toda uma nomenclatura associada a capacitor. Antes disso, vou falar um pouco de história, muito brevemente também. Em 1746, um camarada, meio por acaso, descobriu o que se chama hoje de garrafa de Leiden. Uma garrafa de Leiden, eu trouxe até uma aqui, no finzinho da aula nós vamos brincar um pouco com ela. Essa garrafa, o que é isso aqui? Uma garrafa, do lado de fora tem uma lâmina de alumínio, através da cortiça enfiado um arame enrolado com uma cabeça condutora. Então você tem o arame dentro e o alumínio fora. Isso aqui foi importante porque foi descoberto que é possível armazenar uma quantidade substancial de carga num espaço muito pequeno. Nós vamos armazenar carga nessa garrafa hoje e isso então foi o primórdio do capacitor. Já se usava a energia elétrica antes de conhecer circuitos, etc. Então, esse conceito evoluiu até os capacitores modernos. Os capacitores modernos podem ter várias formas, várias formas e tamanhos. Eu trouxe aqui pelo menos dois deles. Esse é um capacitor chamado eletrolítico, esse é um capacitor de cerâmica. No capacitor eletrolítico, aqueles dois condutores são duas lâminas de alumínio enroladas, isoladas eletricamente por óxido de alumínio, embebidas no eletrólito. Então, o formato circular é devido ao enrolamento das lâminas. Esse é um capacitor de cerâmica, destinado a ter baixa capacitância, da ordem de nanofardas, nós vamos ver, e utilizado em circuitos de alta frequência. Então, vamos estabelecer uma nomenclatura sobre capacitores que nós vamos usar o tempo inteiro. Então, a nomenclatura. A carga, nós vamos chamar de quê? Isso é carga de uma das armaduras. Armadura ou placa é a mesma coisa. A diferença de potencial entre as placas, eu vou simplesmente chamar de V e não mais delta V. Então, entre a placa mais e a placa menos, existe uma diferença de potencial V. E nós vamos definir logo em seguida o que é a capacitância de um capacitor. Então, você vê aqui, esse capacitor de placas paralelas pode ser representado assim, né? As linhas de campo elétrico, se esse capacitor fosse muito comprido e com placas muito próximas, o campo elétrico haveria de ser uniforme em toda a sua extensão. Então, para um capacitor real como esse que aparece aqui, o campo se deforma um pouco perto das bordas. Nós vamos provar que é impossível que o campo elétrico caia a zero abruptamente fora do capacitor. Mas a gente pode desprezar esses efeitos se você considerar um capacitor muito longo e olhar mais ou menos o campo elétrico no meio deles. Então, para nós, o campo elétrico de um capacitor de placas paralelas vai ser uniforme no seu interior e nulo fora dele. Essa tela mostra ainda algumas formas de capacitor, como eu mostrei aí, e tamanhos. Tá bom, então? Então, vamos definir logo, sem perder tempo, o que vem a ser a capacitância de um capacitor. Por definição, nós vemos que a carga que um capacitor pode adquirir é proporcional à diferença de potencial a que ele está submetido. V agora é a diferença de potencial. Eu posso transformar isso aqui em uma igualdade, a carga igual a C vezes V, e daqui eu tiro que C, então, é o quociente entre Q e V. Esse C é chamado capacitância. Os livros antigos chamavam essa grandeza de capacidade, que eu acho até mais intuitivo e mais bem definido. Porque o que vem a ser, então, a capacitância? É a capacidade que o capacitor tem de armazenar cargas. Para uma mesma diferença de potencial, vai armazenar mais cargas quem tiver maior capacitância. Então, a capacitância é a propriedade que o capacitor tem de armazenar cargas. Sendo capacitância o quociente que é sobre V, a unidade de capacitância é coulomb por volt. Isso aqui recebeu o nome 1 farad. Um farad, cujo símbolo é um F, obviamente em homenagem ao farad, que inventou a lei da indução. Existem múltiplos e submúltiplos de farad. Um micro farad é 10 a menos 6 farad. E um pico farad é 10 a menos 12 farad. E todos os prefixos que couberem... Como é que a gente carrega um capacitor? Aquele V não vem por acaso. Como é que a gente carrega um capacitor? Eu vou mostrar isso na lousa mesmo. Olha aqui. Aqui está a simbologia. Num circuito, um capacitor é representado... Num circuito, um capacitor é representado por um símbolo assim. Talvez porque o de placas paralelas seja o mais usual. Então, aqui você tem um capacitor ligado a uma bateria. Uma bateria é um dispositivo que mantém uma diferença de potencial constante entre dois pontos. Então, tem uma diferença de potencial V entre os terminais dessa bateria, simbolizado aqui embaixo. A hora que eu ligo essa chave, elétrons da bateria migram para a placa direita do capacitor. Se elétrons migraram daqui para cá, é porque aqui ficou uma carga positiva. Esse processo continua, mais elétrons migram para lá, mais elétrons migram para cá, até que a diferença de potencial estabelecida entre as placas iguale a diferença de potencial da bateria. Nessa hora, o fluxo de carga cessa e o capacitor está carregado. Você tira a bateria de lá, existe entre eles, entre as placas, uma diferença de potencial igual e com a mesma polaridade que a da bateria que a carregou. Está certo? Nós vamos entender o processo de carga de um capacitor ainda hoje. Como é que a gente carrega um capacitor e como é que se transfere energia para ele nessa carga. Está bom? Então, é assim que a gente carrega um capacitor. Bom, vamos falar agora sobre como calcular essa tal capacitância, que é o quociente entre Q sobre V. Para fazer isso, existe um procedimento típico que nos ajuda a conseguir o que nós queremos. São três etapas. A primeira etapa, utilizando a lei de Gauss, se determina o campo elétrico entre as placas. O segundo passo é, utilizando a definição de diferença de potencial, você integra o campo que você achou e acha o V. Acha a diferença de potencial entre as placas. E o terceiro passo, da relação Q igual a CV, você pega a carga do capacitor e divide pelo potencial que você achou, calcula assim a capacitância. Então, sem perder tempo, vamos calcular algumas capacitâncias notáveis das simetrias mais importantes que nós vimos. Essas simetrias são um capacitor de placas paralelas, um capacitor de placas cilíndricas e um capacitor de placas esféricas. Então, vamos seguir a receita, mostrando exatamente como se calcula isso. Vou para lá. Então, um capacitor de placas paralelas. O que eu tenho é assim, né? Está carregado com carga mais Q e carga menos Q. Existe uma separação entre as placas que eu chamo de D. Esse capacitor tem área A. A área das placas é A. Então, imaginando aquele capacitor ideal muito longo, o campo elétrico no interior desse capacitor, eu posso imaginar que seja aproximadamente uniforme e eu posso utilizar usando a lei de Gauss. Eu passo uma gaussiana aqui. Passo essa gaussiana aqui, né? E calculo o campo elétrico num ponto E dentro desse capacitor. O campo elétrico é uniforme nesse ponto igual a qualquer outro. Essa aqui, então, é a gaussiana S. O que diz a lei de Gauss? Que a integral de E escalar em NDA na gaussiana S é a carga contida lá dentro, dividida por Y₀. A normal, a normal, essa gaussiana é paralela ao campo. Isso aqui dá simplesmente E vezes A. E a carga Q é Q sobre Y₀. Portanto, o campo elétrico dentro do capacitor é Q sobre Y₀ vezes A. Campo elétrico eu já achei. Item B da receita. A diferença de potencial entre a placa mais e placa menos é quando eu vou de menos para mais, por definição de DDP, de E e DL. Eu posso fazer uma inversão aqui para tornar a coisa mais simples? Eu posso ir da placa mais para a placa menos tirando esse sinal. E, DL. Então, o E é uniforme. Isso aqui dá Q sobre Y₀A, que é o E. Integral de DL é D. Então, integral de DL de mais para menos é o próprio D. Então, o potencial V é QD sobre Y₀A. O que é o item C? O item C, a capacitância desse capacitor, é o quociente entre a carga dele e a sua diferença de potencial. Se eu fizer isso, eu acho Y₀A sobre D. C é Y₀A sobre D. Aqui uma coisa importante, né? Essa capacitância depende do meio onde eu estou. Eu estou considerando, como disse no começo, o A como um dielétrico. A e D são fatores geométricos. Tamanho do capacitor e sua separação. Então, a capacitância só depende de fatores geométricos. E eu posso, grosso modo, dizer que a capacitância é um Y₀ vezes a dimensão de um comprimento. L é um comprimento. A sobre D dá a dimensão de um comprimento. E isso vai ser recorrente, e vai acontecer para outros tipos de capacitor também. A capacitância depende de fatores geométricos e é proporcional a um comprimento. Alguém não entendeu isso? Vamos imediatamente fazer outra, calcular outra capacitância. Eu vou fazer aqui mesmo. O próximo capacitor é o capacitor cilíndrico. O capacitor cilíndrico. Ele está aqui. Capacitor cilíndrico. Do que ele consta? Um cilindro interno de raio A envolto por uma camada. Essas duas são as armaduras. Aqui você vê de topo, tem a visão de topo dele, a carga mais Q nessa armadura, a carga menos Q naquela. Existe um campo elétrico entre as armaduras. Eu vou seguir a receita para calcular a diferença de potencial desse capacitor. Está entendido, então? Então, vamos lá. Eu estou vendo esse capacitor de topo. Ele tem um comprimento L aqui. E o que diz a lei de Gauss? Se eu passar uma superfície gaussiana S aqui dentro, a lei de Gauss diz de novo que o fluxo do campo elétrico através dessa gaussiana, o campo elétrico é radial aqui, o N também, então isso dá simplesmente a carga contida lá dentro dividido por Y0. Tá? Estou imaginando que a carga dessa armadura aqui é mais Q. Ora, a superfície lateral desse cilindro onde eu estou calculando o fluxo do campo elétrico vale 2πRL, o campo é uniforme nessa, nos pontos, todos os pontos dessa superfície. Então, aquela integral dá isso simplesmente e aquilo ali dá Q sobre Y0, portanto, o campo elétrico E, 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 Q sobre 2π Y0 RL. Resultado também já conhecido, já conhecido da lei de Gauss. Finalmente, a capacitância C é o quociente entre Q sobre V. Se eu fizer isso, eu tiro que a capacitância C é 2π Y0L sobre logaritmo de B sobre A. Mais uma vez, mais uma vez, a capacitância só depende de fatores geométricos A, B e L e tem a dimensão de um comprimento. O que capacitor está faltando? Capacitor esférico que a gente mostra aqui. Que é ele, o nome está dizendo, uma esfera calculada com carga mais Q, outra com carga menos Q, existe um campo na região entre elas, eu vou querer calcular a capacitância usando o mesmo procedimento. Então, se o capacitor for esférico, duas esferas concêntricas de raio A e B, existe um campo elétrico na região entre elas, né? Existe um campo elétrico na região entre elas, esse campo é assim, é normal também, que diz a lei de Gauss, que a integral, se eu passar uma superfície gaussiana é S aqui, a integral em S é aquilo sempre. Aqui, a superfície gaussiana é uma esfera, isso dá simplesmente E vezes 4πr², isso dá então Q sobre Y0, daqui você tira um resultado já conhecido já conhecido, que é que o campo que o campo Q é Q sobre 4π Y0R ao quadrado. A diferença de potencial V mais, menos, V menos, eu já vou fazer direto do mais para o menos, sem o sinal, de E DL, isso aqui dá, eles são paralelos, isso aqui dá integral de E Q sobre 4π Y0R ao quadrado DR, desde A até B, isso dá Q sobre 4πY0, então dá 1 sobre A menos 1 sobre B, isso aqui é Q sobre 4πY0, B menos A sobre AB. Finalmente, como sempre, a capacitância do capacitor esférico, que é o cos entre Q por V, dá 4πY0, AB sobre B menos A. De novo, as mesmas considerações, dimensão de comprimento, só dependente de fatores geométricos do capacitor. Tem sentido falar, tem sentido falar na capacidade de uma esfera isolada, esfera isolada, tendo carga Q e raio R. Uma esfera isolada. Então, está aqui a esfera, ela tem raio R e tem uma carga Q. Eu posso imaginar que isso é um capacitor. Desde que eu admita que a outra armadura com carga menos Q está lá no infinito. Imagino que a outra armadura com carga menos Q está no infinito. Então, eu vou usar aquela expressão para a capacitância dessa esfera. Então, eu tenho que C igual a 4πY0 A vezes B sobre B menos A. Essa esfera, eu vou começar com o raio A para cair no caso antigo. A sobre B sobre B. Se eu dividir por B isso aqui, como o raio da segunda esfera, eu divido por B, 1 menos A, A sobre 1 menos A sobre B. Esse termo é desprezível. Como A é muito maior que B, esse quociente desaparece. A capacitância de uma esfera de raio A é 4πY0A. Genericamente, a capacitância de uma esfera de raio R é 4πY0 vezes R. Capacitância de uma esfera isolada. Está aí. Tipicamente, uma esfera de 1 metro, se você usar essas expressões aqui, o valor do Y0 e tal, tipicamente, uma capacitância de 1 metro tem uma esfera de 1 metro de raio tem uma capacitância de 10 a menos 10 Farad. E agora, um assunto muito simples, associação de capacitores. Como é que a gente associa capacitores? Existem, basicamente, duas maneiras de você associar um capacitor. Vou trabalhar com 3, poderia ser com 2 ou com N. Quando você liga os terminais positivos do capacitor ao terminal positivo da bateria, todas as placas do lado direito estão ao potencial mais. Todas as placas do lado esquerdo estão ao potencial menos. Então, eu digo que eles estão ligados em paralelo, todos eles estão submetidos à mesma diferença de potencial. Então, numa associação em paralelo, todos os capacitores que formam a associação estão submetidos à mesma diferença de potencial. Vamos trabalhar nisso, é extremamente simples essa conta, eu tenho aqui um capacitor C1, aqui um capacitor C2, etc, aqui um capacitor C3, ligados a uma bateria V, a diferença de potencial que essa bateria mantém é V, esse capacitor tem capacitância C1, esse C2, esse C3, eu quero associar, fazer a associação desses capacitores é procurar um único capacitor C equivalente que esteja submetido à mesma diferença de potencial V. Isso que significa calcular a capacitância equivalente ou associar capacitores. procurar um único que esteja submetido à mesma diferença de potencial V. A nossa pergunta é quanto vale a capacidade equivalente? Bom, este capacitor C1 adquiriu carga Q1, esse capacitor C2 adquiriu carga C2, esse adquiriu carga C3, cada um deles limitado ou governado pela relação QI igual C1V, cada um adquiriu essas cargas. A gente estudou na primeira aula uma propriedade importante de cargas elétricas que eu disse que ia aparecer em várias situações, que é o teorema da conservação da carga. qual é a carga do capacitor equivalente? A carga do capacitor equivalente e carga não pode nem sumir nem ser criada. A carga do capacitor equivalente que vou chamar aqui que é Q1 mais Q2 mais Q3. Conservação da carga. E se eu quero saber a capacitância equivalente, o que é essa capacitância equivalente? A capacitância equivalente é a carga Q sobre a DDP que é a mesma dessa. Certo? Então, o que é então a capacitância equivalente? A capacitância equivalente é sobre V que soma de cada um Q1 é C1V Q2 é C2V Q3 é C3V Cancelo o V então eu chego à conclusão que a capacitância equivalente é a somatória das capacitâncias individuais. A capacitância equivalente de uma associação em paralelo é a soma das capacitâncias dos capacitores individuais. Aqui eu esqueci de dizer mas uma associação em paralelo e em seguida e em seguida associação em série. Então, você tem agora os capacitores formando um único caminho para para as cargas ou descargas ligados a uma bateria aqui menos mais aqui uma V aqui um C1 aqui um C2 aqui um C3 mesma coisa achar a capacitância equivalente é substituir todo esse conjunto por um único C equivalente submetido a mesma diferença de potencial V. Minha pergunta é outra vez o que é C equivalente? Tá? Isso está isso está aqui. Então, os termos cada um ligado insere ao terminal B. tem uma sutileza aqui tem uma sutileza nessa conta que eu vou fazer lá olha a gente viu como é o processo de carga elétrons elétrons da parte mais extrema da direita aqui elétrons migram para esse terminal né e elétrons então aqui ficam aqui ficam mais elétrons migram daqui para lá que ficam menos não há contato entre as armaduras então aqui não tem um caminho para descarga então quando eu ligo isso aos extremos de uma bateria eu confiro carga mais que aqui e menos que aqui certo? Eu confiro carga mais que aqui e menos que aqui né não há não há caminho possível porque isso é um isolante mas repara uma coisa eu vou eu vou destacar eu vou destacar uma figura que parece um H aqui vou destacar uma figura que parece um H aqui o que acontece dentro desse H? não se esqueça que os capacitores são condutores esse H era originalmente neutro não tinha carga nenhuma nele mas como esta armadura está próxima de menos que que carga será induzida aqui? mais que se o H era inicialmente nulo que carga apareceu aqui? o que que ela induz aqui? se isso era inicialmente nulo que apareceu aqui então você vê que coisa curiosa na associação em série de capacitores todos adquirem a mesma carga por causa do princípio de indução então todos os capacitores ficam com a mesma carga então o que que você pode dizer sobre a diferença de potencial entre os extremos a diferença de potencial entre aqui e aqui é a soma das diferenças de potencial nós vimos que você pode quebrar aquela integral de linha então V vale V1 mais V2 mais V3 V1 V2 V3 as DDPs individuais mas o que que é V1 V1 por definição de capacitância é Q sobre C1 mais Q sobre C2 mais Q sobre C3 todos ficam com a mesma carga então isso aqui dá Q Q né 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 mais 1 sobre C3 da capacitância equivalente que você tira que que o V da capacitância equivalente é Q a mesma carga sobre C equivalente se você igualar essas duas se você igualar esse V com esse você tira daqui que o inverso da capacitância equivalente é a soma dos inversos das capacitâncias individuais então agora agora uma uma visão um pouco nova daquele conceito de energia que a gente vai abordar no cálculo de um capacitor nós vimos como é que é o processo de carga de um capacitor aqui eu tenho um capacitor de placas paralelas o campo elétrico mais ou menos uniforme no seu interior com carga mais e com carga menos alguém alguém precisa fazer um trabalho externo para carregar um capacitor então energia energia armazenada eu tenho um capacitor aqui descarregado capacitor descarregado como é que eu carrego esse capacitor por exemplo transferindo cargas daqui para lá e para fixar as ideias eu vou supor que eu transfiro cargas positivas então eu tiro uma carga positiva daqui e levo para lá quando eu tiro uma carga positiva daqui e levo para lá eu deixo no meu rastro uma carga negativa aqui e uma positiva aqui para fazer isso eu não gastei nada eu não tive que vencer campo elétrico algum para levar a primeira carga eu não gastei nada a hora que eu for levar a segunda essa segunda carga vai encontrar um campo adverso que as duas primeiras criaram então uma carga mais sozinha jamais sairá daqui para ir para lá porque ela já encontra um campo adverso precisa que um agente forneça trabalho para essa carga para tirá-la de um potencial menor para levar para um potencial maior isso está simbolizado na nossa figurinha como eu subindo a escada levando uma carguinha de que nas costas eu estou dando energia potencial para essa carga aqui essa energia potencial vai ficar armazenada no capacitor então vamos fazer essa conta ver que energia é essa eu posso imaginar então que numa determinada situação com uma certa fotografia eu já transferi carga que linha para cá e fiquei com menos que linha aqui numa determinada situação eu tenho isso estou no meio do processo de carga a carga começou em q igual a zero ora qual é a diferença de potencial v' instantânea é q' sobre c a diferença de potencial é q sobre c certo qual é o trabalho elementar dw que eu preciso fazer para levar uma outra carga de q' daqui para lá agora está nessa situação eu quero levar mais uma eu tenho que fazer um trabalho que trabalho é esse esse trabalho é se tem uma diferença de potencial v com uma carga q' a diferença de potencial é por definição v dq' você se lembra potencial é o quociente entre energia carga então isso aqui eu escrevo o que é v q' sobre c dq' linha esse esse o trabalho elementar que eu tenho que fazer para levar uma carga de q' daqui para lá o que que eu tenho que fazer para carregar o capacitor inteiro essa carga começou no zero que o trabalho a energia que eu fizer vai ser energia acumulada e isso vai ser então integral de q' sobre c d q' linha esse trabalho todo para levar todas as cargas o capacitor estava inicialmente descarregado e vai ficar com uma carga genérica final q desde zero até q o que dá isso isso aqui dá 1 sobre c integral de q' d q' de zero a q isso aqui dá q quadrado sobre 2c então a energia desse capacitor quando estiver totalmente carregado vale meio de q quadrado sobre c mas como q igual a cv por definição de capacitância eu posso escrever também que isso vale meio de c v quadrado e como cv é q também posso escrever equivale meio de q de q vezes v três maneiras de escrever a energia potencial armazenada no capacitor você vê que é uma dedução alternativa então você pode escrever essas três situações aqui uma uma forma particular dessa energia chama atenção que é essa aqui u igual a meio de c v quadrado existem outras formas de energia em física que tem essa cara alguém sugere uma alguém sugere uma forma de energia que tem essa cara fator meio uma propriedade e um estado outra que energia é essa energia cinética né energia cinética k é meio de m v quadrado olha aqui o fator meio uma propriedade intrínseca da partícula sua massa e o estado de movimento parada veloz lerda outra energia que tem essa cara a energia elástica u que vale meio de k x quadrado mais uma vez uma propriedade da mola sua constante elástica e o seu estado de deformação esticada comprimida relaxada você vê então que parece que os físicos não tem muita imaginação né a energia é sempre dessa cara aqui uma propriedade intrínseca do capacitor a sua capacitância e seu estado de carga v quadrado eu não posso apresentar agora mas existe uma outra forma de energia associada a um campo magnético que também vai ter essa expressão meio de uma propriedade vezes um estado ao quadrado certo então agora um conceito importante que relaciona diretamente a energia de um sistema de cargas com o campo elétrico dessa configuração é o que a gente chama então de densidade volumétrica de energia nós vamos fazer isso por um caso particular que é o caso do capacitor de placas paralelas vou representar isso por um minúsculo né a energia potencial a gente grafa com U maiúsculo essa 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 densidade de energia vai ser por definição a densidade de energia eu defino como a energia eletrostática contida num volume dividido por esse volume agora esse V não é mais diferença de potencial agora é um volume então a densidade a unidade disso aqui vai ser joule por metro cúbico né tá certo é a energia potencial dividida por um volume onde ela está e vamos fazer uma aplicação imediata que é que é a a o caso do capacitor de placas paralelas tá aqui a definição dela né energia potencial por unidade de volume nós vamos aplicar para o capacitor de placas paralelas eu vou fazer separado para vocês acompanharem então é assim então placas paralelas o que que é energia energia U então né energia U eu acabei de ver que eu posso escrever essa energia como meio de C V quadrado né e se o capacitor de placas paralelas tiver área A e separação D né esse volume esse volume é simplesmente A vezes D então A D aqui embaixo isso aqui dá meio que que era a capacitância de um capacitor paralelo que nós aprendemos ali Y zero A sobre D escrevi a capacitância né aqui aparece aqui está o A D e aqui está o V quadrado certo A D V quadrado V E a diferença de potencial entre a placa mais e a placa menos é a integral de E DL que nesse caso é simplesmente E vezes D então eu tiro daqui que isso dá meio de Y zero no lugar de A né no lugar de V quadrado eu escrevo E quadrado D quadrado e embaixo ficou e embaixo ficou A D quadrado D quadrado com D quadrado A com A a densidade de energia portanto é meio de Y zero E quadrado Você vê que enquanto a energia total depende do V enquanto a energia acumulada depende de um estado a densidade de energia é uma propriedade do campo elétrico então a gente vê agora uma maneira alternativa de expressar a energia de um sistema não mais como um trabalho para trazer uma carga do infinito ao ponto mas como uma energia associada diretamente ao campo elétrico A gente encerra aqui a primeira parte retomamos com uma nova visão de energia potencial do sistema de cargas de tromba do sistema de tromba do sistema Obrigado.